Portal Forrozão do Madeira Eu chonei, fiquei pirado A novia me deu um beijo molhado Eu chonei, fiquei pirado A novia me deu um beijo molhado Puxa meu tecladista moral Eita Leandro Santos no teclado hein Já no primeiro beijo eu me apaixonei Um beijo quente e molhado Que merece replay Você é minha princesa, minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Você é minha princesa, é minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Eu chonei, fiquei pirado A novia me deu um beijo molhado Eu chonei, fiquei pirado A novia me deu um beijo molhado E me chamou de bebê, ai bebê 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 Já no primeiro beijo eu me apaixonei Um beijo quente e molhado Que merece replay Você é minha princesa, é minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Você é minha princesa, é minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Eu chonei, eu chonei Eu chonei, fiquei pirado Simbora a moçada do Bahia Tá curtindo com nós, hein Céu e Zerlinho A moçada do Pelado é a moçada do Gê, hein Aí é moral Portal Colosão do Madeira